Salve galera, a Integral Médica preparou uma surpresa pra vocês. Pra comemorar o sucesso da Integral TV e os nossos vídeos, olha, a Integral Médica preparou um sorteio pra vocês. Iso Tripos Zero, Cycle 6, H2A, UTBCA0, uma camiseta e dois convites pro Arnold Classic Brasil. Não me vai perder, se inscreve agora. Vem aqui ó, nesse link aqui ó, clica, se inscreva e participe. Tamo junto pessoal. Fala rapaziada, aqui é Rafael Brandão. Bom, vocês já viram o recado do Renato Cariani aí, né? E é o seguinte, eu tenho um desafio pra vocês. Se a gente bater a meta de 200 mil inscritos no canal, vai dobrar a chance de você ganhar um super kit desse aqui, da linha Darkness, tá bom? Ó, o kit contém um ISO-X, um Carniball, um BCA Fix, um Évora, o melhor pré-treino do Brasil e uma camiseta da linha Darkness. Então não perca tempo, vai lá, se inscreva no canal, siga as regras do sorteio e participe. Tamo junto, valeu!